O mundo inteiro está louco O globo a mil desvaiou Por que fazer confusão Se as transas do coração Se mutrem mesmo e clamou Não tem sentido aguardar O coliseu desabar Depois da massa explosão Não restará ilusão É um sonho procalentar Eu tenho de agir Preciso existir Pois quero ficar pra você Não vou desistir Melhor prevenir Que deixar acontecer O mundo inteiro está louco O globo a mil desvaiou O globo a mil desvaiou Por que fazer confusão Eu tenho de agir Eu tenho de agir Preciso existir Não vou desistir Melhor prevenir Que deixar acontecer